Se você está procurando um ponto comercial, moderno, bem localizado, eu quero te apresentar o Fontura Business. Um ponto para você, para os seus clientes e para os seus funcionários no coração de Itaquera. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 São salas de 28 a 100 metros quadrados, aconchegantes e modernas para receber o seu negócio. Legenda por Sônia Ruberti